O Felipe Garrafa dá a arra pra você! A população está no meio de uma guerra entre duas facções criminosas em Fortaleza, no Ceará. Atenção para a quantidade de tiros em um bairro bastante populoso da cidade. Os criminosos atacaram ônibus e incendiaram carros no meio da rua. Atena Polícia acredita que há uma disputa por território acontecendo nesta região. De um lado, Comando Vermelho, facção criminosa do Rio, que historicamente ocupa parte do Nordeste brasileiro. Do outro, criminosos que abandonaram justamente o Comando Vermelho pra fundar a própria facção. É a massa carcerária, a guerra do tráfico. Nesta imagem de câmera de segurança, perceba o veículo Sandero Branco, que fica preso no trânsito. Os criminosos chegam de moto, abrem a porta do carro, saem o motorista de um lado, passageiro do outro e o bandido. Com um galão de gasolina na mão, joga em torno do veículo e colocam fogo. Uma testemunha gravou momentos depois do ataque. Meu Deus! Ai, Senhor! Ai, Senhor! O comércio da região foi fechado no meio da tarde durante a guerra entre as duas organizações criminosas. A polícia confirmou a prisão de 12 bandidos das duas facções, além das apreensões de armas, drogas e até mesmo uma granada. O conflito continua, assim, no meio da rua. Encostaram aí o carro, meteram bala e tocaram fogo. Bala, menina! Bala, Rio de Janeiro! Isso tá rolando, sabe aonde? Em Fortaleza. É, bem, em Salvador morreram mais de 20 pessoas. Em Salvador e interior da Bahia. Rio de Janeiro bala pra todo lado. Mais de 10 mortos, tudo crime organizado, guerra entre facções, cujo efeito colateral, você sabe quem é, né? Bala perdida pra você, que acaba morrendo no meio do caminho, com esses criminosos aí, abrindo luta direta contra o poder democrático instituído. Então, tá difícil. A gente já não tem mais direito de ir e vir, de ficar, porque os caras te matam. Guerra entre eles, preocupação de espaço e, de repente, é morte pra caramba.